Então veja, o que é um português típico? Como o ser humano nasceu no nordeste da região do atual continente africano e não na Península Ibérica? Ou seja, o ser humano não tem origem em Portugal, não há restos de 3 bilhões de anos em Évora ou em Braga, essas regiões mais antigas de Portugal, nem ao norte do Entre Douro e o Minho. O que significa isso? Todos os seres humanos que foram para Portugal são imigrantes, de alguma forma, forçados ou não. Então, celtas, íberos ou ibéricos, romanos, gregos, cartagineses, na Idade Média, fisigodos, suevos, alanos, depois grupos mouros de religião geralmente islâmica, todos esses são imigrantes. Aí fica a seguinte questão. Quem é o dono de Portugal? Quem é que fala em nome de Portugal para você tirar alguma coisa? Portugal se fez como nação e se fez pela construção de muitos grupos. Então, um sangue puro português, se é que existe isso, ele tem mais ou menos seis ou sete etnias constitutivas. E aí ele se diz autenticamente português como brasileiro. E o Brasil também, mais do que Portugal ainda, formado tirando os indígenas por grupos de imigrantes. Então, em primeiro lugar, o ataque que você sofre, você está tirando o lugar de alguém, é um grupo que quer ser o único porta-voz de uma essência, de uma característica portuguesa. Essa é a primeira questão. E esse grupo vai se tornar ainda mais avesso ao que ele supõe ser estrangeiro, mais xenofóbico, à medida que a imigração cresça ou que a crise econômica aumente. A xenofobia na Alemanha nazista, nos Estados Unidos, da Ku Klux Klan, ela aumenta com a crise econômica. Em segundo lugar, você sofre um ataque que no Brasil é muito claro, o corpo feminino, e especialmente o corpo feminino negro, ele tem um espaço cultural. Então, ser uma mulher negra significa que você é percebida como corpo e não como cérebro, em primeiro lugar. Significa que, como você disse, se você estivesse usando o seu corpo na função de faxineira, na função de prostituta, na função de bailarina, feminina, você seria um pouco mais bem vista. Porque o corpo feminino negro, submetido ao desejo masculino e branco, ele tem o seu lugar. Mas você, como jornalista de sucesso, você, como escritora, comentadora, se você fosse uma professora universitária, como há tantas grandes intelectuais negras no Brasil e em todo o mundo, aí você está problematizando uma função histórica. Aí você juntou duas questões que incomodam muito esse mundo hegemônico, branco, masculino. É ser mulher e ser negra. E aí, por fim, eu acrescentaria essa longa introdução para que a gente possa debater, que está faltando um elemento. Esse é da ordem também social, também de racismo, mas esse é da ordem psicológica. Você é uma mulher de sucesso. Isso é quase intransponível. Então, não dá para aceitar que não apenas você não seja homem e não seja branca, mas que você tenha vencido por mérito em um campo difícil. Quer dizer, vamos considerar que um grande país como Portugal, tão importante na história mundial e para o Brasil quase tudo, é um país que tem menos habitantes do que a cidade de São Paulo onde eu estou. A cidade de São Paulo onde eu estou é maior que o país Portugal. Então, é um país onde a disputa pelos espaços públicos é ainda maior. Aqui nós temos mais de 210 milhões de pessoas em um território de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, nesse jogo de aquário que é Portugal, onde as maiores cidades não ultrapassam a casa dos milhões de habitantes, Portugal é uma nação notável, extraordinária culturalmente, historicamente, mas o espaço da concorrência é ainda menor. Resultado, aí chega você e precisam dizer psicologicamente que você está aí porque você ofereceu algum serviço físico, porque a outra hipótese é mais incômoda, é mais incômoda que essa. Seria para eles ótimo que você demonstrasse que foi assim, mas a hipótese que é o real, que você está aí por mérito, essa incomoda muito, porque isso vai ressaltar a dor, o fracasso, a incompetência de alguém que seria medíocre estando você em Angola, Moçambique, na França, ou em qualquer outro lugar que não o espaço do sucesso público. Aí não tem... Eu acho que é terrível, mas eu diria que é quase um sintoma da sua qualidade, do seu sucesso. É um horror. Machuque. No Brasil, não posso falar de Portugal, que eu não conheço como funciona aí, no Brasil, esse discurso mata. No Brasil, mulheres negras são assassinadas por serem mulheres negras. Quer dizer, eu não sei se essa é a realidade de Portugal. Aqui, além do discurso, existe a prática violenta... Além do discurso do ódio, né, professor? Além do discurso de ódio que você sofreu no Brasil, mulheres negras são espancadas por forças policiais, por seus companheiros, ou simplesmente revistadas em qualquer estabelecimento público gerarem a desconfiança. Essa é a realidade brasileira.